Voltamos Brasil, aqui no Tarde Top a gente tenta sempre levar informações de variadas áreas para vocês, né? Saímos da ufologia, que é um assunto muito sério, para a gente falar de um assunto que tem me assustado, febre maculosa, viu gente? E nós trouxemos aqui hoje o doutor Jonas Bueno, que é demato vegano, tá? E ele vai explicar para a gente todo esse pânico que a gente está, muitas pessoas, é só quando começam a acontecer os casos e vai todo mundo entrando em pânico, né? Doutor Jonas, vou falar só um pouquinho sobre a febre. A febre maculosa, gente, é uma doença infecciosa causada pela bactéria, ela é transmitida para os seres humanos por carrapatos infectados, principalmente o carrapato estrela. E essa doença pode ser grave se não tratada precocemente e pode levar a complicações graves, inclusive a óbito. Que foi o que aconteceu, por isso que aqui está falando rapidamente. Aqueles casos, doutor, eu queria primeiro saber o que causa, se você explicasse em uma linguagem mais simples para todo mundo entender. E por que aquelas pessoas lá em Campinas foram num evento e com 4, 5 dias, menos de uma semana, as pessoas faleceram? Então, a febre maculosa é muito comum no nosso estado de São Paulo. Ela é endêmica, ou seja, é comum no estado de São Paulo, no sul de Minas e no norte do Paraná. Então, é muito comum. Só que, como a gente vive na cidade, a gente ouve falar pouco. Então, o que acontece? Nós invadimos o habitat do animal, da capivara, do cavalo, que são os vetores, ou seja, o carrapato convive com eles, mas eles não adoecem. E a gente, quando entra em contato com o carrapato infectado, a gente pode contrair essa doença. O carrapato, na hora que ele pica, ele pode transmitir a bactéria, que se chama riquetis e quetis, e a gente pode adquirir essa infecção. Mas, não é transmissível de pessoa para pessoa, isso é deixar bem claro. Não vai virar uma epidemia. Esse ali é o carrapato, né? Isso. Não é possível virar uma epidemia, porque não transmite de pessoa para pessoa. Ele é aquele pequenininho? Ele é pequenininho? Ele é bem pequeno. O menino nasce em fazenda, né? Todas as fases dele, desde quando é ninfa, pequenininho, já pode transmitir. Sério? Sim, tá? E um carrapato, ele pode ficar mais de anos sem picar ninguém, e mesmo assim ele não morre. E a época do outono, inverno, é a época que ele se multiplica. Por isso que é comum, nessa época, aumentar o número de casos. Por que que veio esses casos, infelizmente, que foram provados que é febre maculosa? Porque as pessoas foram numa festa, numa fazenda. Ah, mas é muito rápido, doutor. Sim. Então, quando a pessoa é picada e é contraída essa infecção, ela tem até cinco dias para ser tratada. Quando você entra... Cinco dias? Quando você entra com tratamento, que é basicamente de antibióticos, até o quinto dia, a chance de cura é muito grande. Após o quinto dia, fica muito difícil. Qual que é o problema diagnóstico? Na cidade, nós nos... Assim, nos pronto-socorros, geralmente não tem dermatologista, e a febre maculosa é uma doença que é muito fácil para o dermatologista fazer o diagnóstico. Porque além de todo o quadro sistêmico, febre alta, pode ter dor de barriga forte, dor no corpo, uma sensação de gripe forte, tá? A urina escura pode acontecer também, até falta de ar nos casos mais graves. E no local da picada fica alguma feridinha, inflama? Isso ajuda muito a achar o carrapato ou uma picada. Isso ajuda muito em pensar no diagnóstico. E o diagnóstico também, ele demora. Se você for colher exames, fazer uma biópsia, fazer o PCR, ele pode demorar o resultado de 7 a 10 dias. Ah, mas já morri. E você já perdeu tempo. Não, já morri. Então, se você associa a epidemiologia, fui a um sítio, fui a uma chacra, um evento, fiquei mal, já entra com tratamento, independente de fechar o diagnóstico. E qual tratamento? São associações de dois antibióticos, que as pessoas não se automediquem. Não, tem que ir no médico, claro. E geralmente, tudo se resolve. E qual a prevenção, tirando claro, falar assim, ah, não pode entrar no mato, fazer essas coisas. Se vira o carrapato, pegar uma pinça e tirar onde ele está encostado na pele, não esmagar ele. Porque quando você esmaga, você empurra a bactéria, teoricamente se ele estiver infectado, para a sua corrente sanguínea. Então, é pegar com uma pinça e puxar o carrapato. E você deixar a garrinha dele? Aí vai causar inflamação, irritação e tal. Aí você vai ter uma irritação local. Mas não que necessariamente você possa ter contraído. Já vem com a pele, né? Então, é pegar uma pinça e puxá-lo, para não esmagar. Você não pode apertar a barriguinha dele, porque daí você não injeta se ele estiver contaminado. É usar repelentes. É repelente? Ajuda um pouco. Um pouco, né? Um pouco. Nem aquele pretinho lá, o explosivo, é o melhor? É mais para insetos, né? E aí, doutor? Você está me deixando... É porque a gente tem sítio, porque eu já estou meio em agonia aqui. Ó, se não tem animais silvestres, ou seja, o animal está no seu habitat, a gente não tem que exterminar ele, hein? A chance de ter é pequena. Até eu conversei com a minha mãe, que ela foi criada na infância em sítios, eu perguntei e como que aconteceu? Ela disse, não, isso sempre teve. É que antes a gente não sabia. Às vezes as pessoas morriam de uma febre alta e poderia ser disso e a gente não sabia, porque não tinha diagnóstico. Então, isso é mais comum do que se imagina. Então, for numa área, colocar roupa comprida, uma calça comprida, bota, uma roupa clara, que daí você consegue identificar a distância, o carrapato. Se tiver, ter o cuidado no tirar. E na suspeita, procura um atendimento médico e comece com tratamento profilático. Entendeu? Na suspeita. Pânico, né? A gente vai dando pânico, né? E assim, facilita muito o diagnóstico, porque além de todo esse quadro geral, geralmente o paciente quase que sempre vem com vermelhidão no corpo. Inclusive, mão e pé, tanto que chama racho cutâneo, fica todo vermelho. E isso é uma das características que faz pensar em febre maculosa. Foi num sítio, ficou doente, um quadro que parece uma gripe forte e o vermelhidão, até que se prove o contrário, é febre maculosa. Mas não deixa, né? Por exemplo, no local, deixa marcado, inflamado? Só se tiver a picada do carrapato, mas você fica com vermelhidão no corpo inteiro. Independente se viu, achou a picada ou não. É, é difícil identificar. Porque às vezes pode reger um com pelo, não enxergar. É, é isso que eu tô falando. Mas se a pessoa aparece com febre alta, dores musculares, mal-estar e um vermelhidão, a gente vai pensar em febre maculosa. Mas doutor, quantos dias depois que aparecem esses sintomas? Foi picada hoje. Geralmente um, dois dias, porque é bactéria, o quadro de bactéria é muito rápido. Então, mas aí vamos lá, dois dias para aparecer os sintomas. E se a gente consegue se curar, se tiver até o quinto dia, então... As chances são maiores, não é o que não vá, mas as chances são maiores. Então, por isso que eu preciso de um atendimento rápido. É urgente. E quais os lugares hoje que a gente soube disso em Campinas e a gente tá sabendo que tem várias cidades. No estado de São Paulo inteiro, é uma região endêmica, isso. E Guarujá? Tá tendo também? Porque é cheio de capivara. Então, é só em onde não tá, resolvido. Mas essa coisa tá solta lá nos condomínios, é isso que eu tô te falando. Então, assim... Porque tem um pequeno mata de reserva e tem várias. Aí fica atento aos sinais. Se tiver um quadro de mal-estar, o vermelhidão, suspeitar a enferma cláusula. Mas, assim, pode ter o carrapato, pode ter a capivara, mas nem sempre eles vão estar contaminados. Mas na praia que tem, eu tô falando também em Guarujá, lá nos condomínios, tem montes de capivara. Então, mas ela pode ter o carrapato e não tá contaminado aquela região, você entendeu? Com a bactéria. Então, eles podem não transmitir pra você. Você teve informações de quais os lugares que tá tendo o surto? Não, só teve esse de Campinas. Só de Campinas? Surto, só teve esse. É, porque já me avisaram que tá tendo Campinas, que tá tendo Tupeva, que tá tendo em todo lugar. Não, tem casos sempre isolados, mas surto não tem, fora isso que foram as quatro mortes, infelizmente, e as outras pessoas acometidas. Mas foi muito rápido, né? Muito rápido, porque é bactéria. E bactéria não tem o período de latência de um vírus, né? Que demora, geralmente, de dias, a semanas. O que faz isso nesses carrapatos, hein? É porque tem aí, tá sempre, de repente, neste período. Por quê? Porque é a época de reprodução deles. Isso. Por isso que aumenta mais, porque é a época de reprodução deles. Por isso que outono, inverno, é a época que mais casos ocorrem, porque é a época que eles estão procriando. Então, eles saem do seu habitat, onde eles ficam mais escondidinhos, tal. Eles tendem a se espalhar um pouco mais pra se reproduzir. Por isso que é mais fácil contrair. Eles ficam, tá, eles são dos animais, isso aí que a gente sabe. Mas eles ficam no capim? Também esse tipo de carrapato? Eles sobrevivem? Eles ficam no capim, na grama e nos animais. Sim, sim. Não é pulga, não. O soqui. O soqui, nós estamos no pânico. Ele pula, não é o carrapato, não. Ele pula também. Também. Mas não é pulga, gente. Olha o negócio que a gente agora, todo mundo fica trabalhando mesmo em São Paulo. O carrapato pula? Não tanto como uma pulga, mas sim, ele tem a sua locomoção, com certeza. Não é como uma pulga, lógico. Mas ele... Estou meio em pânico. Estou falando, não vou para lugar nenhum. Não. Também não precisa disso. É claro que precisa, doutor. É só ter atenção. Eles morreram em cinco dias, quatro dias. Sim, porque ninguém pensou nisso. A menina, a jovenzinha de 16 anos, ela levou um remédio, alguma coisa para o pai. Ela só entrou no local para entregar. Quando ela voltou, ela morreu rapidíssima. Ela só entregou. É, levou uma picada, infelizmente. E a região estava contaminada. É bem triste o quadro, né? E é difícil, né, por exemplo, você está com a calça assim, a gente guarda a calça. Sim. Então, a gente tem que evitar regiões que são sabidas e tem essa incidência maior, que nem essa fazenda. O ideal é não ter ventos nela. Sim. Tá? Evitar, porque... E se detetizar? Por exemplo, a gente mandar detetizar o lugar. Então, qual é o problema? Tem acaricidas, que a gente ama, né? Mas esses produtos não podem esquecer, que eles contaminam solo e água. Tá bom, doutor, mas vamos pensar num sulto. Por exemplo, lá numa fazenda que... Isso. Quatro vítimas, né? Infelizmente. Se detetizar, a casa, o jardim... Sim, a residência pode fazer detetização, lógico, com certeza. Mas fora também na grama que eu estou falando. Agora, se fazer no ambiente inteiro, eu acho que fica complicado, não? Mas pode, com certeza. Mas é só para ver se isola, né? Né? Mas, com certeza, na fazenda tem as áreas onde pessoas vivem, né? Então, tem que ser cuidado, sim. Fazer um, como fala, carpir a região, diminuir a quantidade de matos na região, perto de casa, com certeza. É higiênico isso. Qual o conselho que você dá para as pessoas que estão, nesse momento, com medo, igual eu? Não ter esse medo, só ter um cuidado maior, tá? Se frequentar alguma área rural, se apresentar, dias seguintes, mal-estar, um quadro de gripes, procurar um pronto atendimento. Correndo. Entendeu? Breve que se possível for. Pelo amor de Deus. Doutor, qual a rede social e seu telefone, pelo amor de Deus? A minha rede social mais usada é o Instagram, Dermato Vegano. E nele tem o link de acesso, onde tem acesso ao WhatsApp, que é a forma, hoje em dia, mais fácil de se comunicar. Coloca aí, pelo amor de Deus, diretor. Isso aí, eu preciso do telefone dele. Dermato Vegano, sigam, compartilhem, vejam os assuntos que são comentados, e ali tem o link de acesso com o WhatsApp, que é a forma mais fácil de se comunicar. Como está a sua agenda? É sempre fácil, se a gente fala em uma urgência? Sim, não. Felizmente, porque também, além disso, eu sou cirurgião, eu estou escrevendo dois livros, eu sou professor, entendeu? Então, a minha agenda é bem concorrida. Mas, numa urgência, a gente sempre abre uma extensão de horário. Minha esperança está no seu telefone aí, viu? Estamos aí para prestar atendimentos a todos, para que todos vivem de uma forma plena e abundante. Obrigada, querido. Obrigada, gratidão, viu? Você quer deixar algum telefone? O Instagram, o WhatsApp, é o canal mais fácil e direto para pronto atendimento. Obrigada, viu? Obrigado pelo convite. Volta mais vezes, tá? Vou falar de outros assuntos. Mas fique tranquila, dá tudo certo. Tranquila, gente, bem tranquila. Eu vou para o intervalo comercial, eu volto já já. Tchau. 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 Tchau.